Fala galera, tá mais um bicho no canal, e hoje a gente vai falar sobre o bicho Inscrevam, inscrevam o meu segundo canal galera, da dublagem, ó, esse canal é pra sessão dublagem Sim galera, ó, esse é o meu, o meu segundo canal, tem o meu primeiro bicho, deixa aqui, porque eu tô bem-vindo Então galera, o dia eu vou fazer a dublagem, tá gente, é sério, eu tô falando de verdade, eu tô falando sério gente Então, é isso galera, este bloco no meu canal, aqui ó, aqui sim, ó, inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal, beleza? Então, é isso galera, se inscreva no meu canal, aí, aqui, se inscreva no meu canal aí E foi isso, valeu!